Música Você sentia algum jogador artilheiro que na véspera do jogo você ficava preocupado de jogar no dia seguinte ou para você era indiferente qualquer? Eu tinha, o engraçado é que teve uma fase, toda vez que eu jogava contra o Palmeiras, tinha um jogador lá que eu tomei gol dele acho que em todos os jogos, o Zéas, o Zéas eu tomei, era uma coisa engraçada que quando eu ia jogar eu sempre ficava com aquilo na cabeça, eu falava, nossa o Zéas vai jogar hoje, o cara faz gol em mim em todos os jogos, de um jeito ou de outro ele conseguia acertar o gol, então a preocupação era muito grande quando eu jogava contra o Zéas, no estilo do jogo dele, na maneira que ele se posicionava na área, agora é claro que se você falar quais os maiores atacantes que eu enfrentei, é uma coisa, claro que o Ivaí, eu joguei contra o Roberto Dinamite, que era um atacante de área assim, fantástico, ele tinha a definição dele no chute a gol, era preciso, ele acertava o gol, o goleiro tinha que se expressar lá para fazer a defesa, então tem o Romário também, fantástico, Edmundo, era um jogador assim difícil de marcar dentro de campo, e tem atletas assim que sem dúvida passavam uma preocupação para o time todo, e não podia perder o foco, não podia perder a atenção desses atletas. E você também está lançando esse livro, 1993, Somos Bicampeões Mundiais, que é a sua passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Rapaz, conta um pouco desse livro aqui. É, na verdade tudo o que nós estamos falando está bem resumidão aí dentro do livro, o livro de 93 é a história mesmo, de bastidor, de tudo o que aconteceu a semana antes, que antecedeu o jogo em 93, o clima, o nervosismo de todos os atletas, mas isso foi uma coisa que o Raí falou em 92, né, e o André Pirao, né, que escreveu em 92, ele foi em casa um dia, falou, Zé, eu queria conversar com você e tal, e eu queria assistir o jogo de 93 com você, a gente bateu um papo, tá bom. Então, quando eu coloquei o jogo de 93 que eu tenho em casa, né, e ele conta, ele falou assim, nossa, a imagem do Zé estava meio distorcida, meio, né, meio... Porque era VHS. Não, era já em DVD, mas eu passei... Ah, você passou para DVD, tá, né. Para DVD. Então, ele falou, e aí eu fui contando, ele foi perguntando, ah, mas e agora, cinco minutos de jogo, o que aconteceu, o que passava, então... Eu acho que tá bem resumindo, assim, os 90 minutos, né, tá bem resumido, esses 90 minutos, resumindo assim, com histórias, né, e depoimentos, né, do Ronaldo, do Rogério Senna, do Juninho, fantástico, eu fiquei assim, apaixonado pelo momento, eu voltei no tempo, né, a gente volta, não tem como, você ia comentando o jogo, não é isso? Comentando, é, tudo, aí ele parava, não, e agora, mas e o vestiário, como foi, né, então tem toda aquela, e o tele, o que ele falou, né, então eu acho que essa... A gente foi, eu fui resgatando tudo isso na memória, né, e eu começo, eu falo, né, a fala do personagem dentro desse livro, eu falo exatamente a necessidade hoje, por exemplo, do Vitor, do Atlético, né, que tá aí representando o Brasil, do Cássio, do Corinthians, que representou o Brasil ano passado, a minha vontade é chegar pra eles e falar assim, cara, anota tudo o que tá acontecendo, desde o momento que você saiu da sua casa, foi pro estádio, né, do estádio pro aeroporto, do aeroporto no avião, tudo, vai, nota, mas não se preocupa que isso vai virar um livro, porque daqui 20 anos, aí sim vira um livro, né, eu acho que não tem graça você contar no dia seguinte o que você fez lá, né, porque quem tem, quem tinha 10 anos de idade em 93, né, que tá com 30 hoje, a curiosidade é outra, né, você saber exatamente o que aconteceu, você tem uma outra visão, né, então é um pouquinho disso que eu comento, né, na minha palavra, nesse sentido, quem tem essa oportunidade de ir pro mundial, e principalmente eu, que fui duas vezes, e o André Perral, ele me corrigia às vezes, porque ele falava assim, cara, você tá confundindo com 92, né, então eu entrava às vezes em 92 e em 93, né, porque a memória, você não consegue, né, tá 100% ali, e realmente eu falei, nossa, isso aconteceu em 92, né, e, então, essa história, eu gostaria de ter colocado tudo no papel, sabe, lá atrás, se alguém tivesse essa oportunidade de falar, pô, Zé, nota tudo, perde, porque daqui 20 anos, você vai virar um livro, né, a tua história, ou podia estar o Toninho Cerezo falando, né, o Palinha, o Miller, qualquer, o Cafu, né, porque cada um tinha uma visão, e eu acho que cada um podia contar essa história, né, do que aconteceu, da comemoração, tudo, então eu acho que foi isso, eu fiquei muito contente, né, de ter participado, né, de uma forma direta, né, e contar isso com o André. É sensacional, então olha aqui, ó, registrado o livro novo do Zete aqui, como você pensa na sua carreira, qual o momento marcante que ficou pra você de jogadores? Nossa, bom, tem vários, né, mas 92, a defesa do Gamboa, né, na Libertadores, essa sem dúvida é o grande momento, assim, da minha carreira, o auge, o auge, porque ali o pênalti, ele, pra mim, é uma defesa até simples, né, você defender um pênalti. Que humildade, caramba! É que, assim, muita gente, né, o pênalti é 50% pro goleiro e 50% pro atacante, do mesmo jeito que o atacante treina, o goleiro treina também pra defender esse tipo de cobrança, explosão de movimento, agilidade, você tá focado, você não pode errar, e eu tava naquela decisão, né, de 92, com 120 mil pessoas no Morumbi, e era eu e o Gamboa, né, só que eu levei uma vantagem muito grande, eu vou contar essa historinha, eu tava com muito mais vantagem do que o Gamboa, né, porque ali tava o Valdir Joaquim de Moraes, o Alexandre, falecido Alexandre, goleiro que tava na reserva, o Valdir, ele fez a pesquisa de todas as passagens do New Old Boys, né, porque o New, ele passou duas fases de eliminatória, né, de eliminação pra chegar no São Paulo, e as duas foram nos pênaltis, e o Valdir acompanhou esses jogos, e anotou, então tava lá, número 7, chuta tal lugar, número 4, e ele foi anotando, fez uma listinha, o nome dos jogadores, e beleza, e nos dois jogos, quase que deu 100% ali a, o canto, é, o canto, a programação dele, só que eu não tinha como ficar com essa folha, né, no banco, lá, por no bolso, não tinha, né, não tinha como esconder, o Alexandre ficou com essa relação no meio de campo, então toda, toda cobrança, toda vez que o atacante vinha no gol do Morumbi ali, né, caminhando, eu no gol, eu tava olhando o Alexandre, lá no meio, e ele fazia um gesto pra mim, se a bola ia, sabe, com a mão assim, rasteiro, no canto direito, no canto esquerdo, no alto, né, então ele me posicionava, eu ia confiar, eu confiei 100% nele, né, no Valdir, só uma bola que o cara, eu saí um pouco antes, o cara trocou o canto, mas os outros 4, eu consegui acertar o canto, e esse do Gamboa, eu tava muito definido que ele ia chutar o canto esquerdo, só que eu não podia sair antes, então essa foi a grande expectativa ali, de ficar parado, né, no máximo, e pum, acabei acertando o canto esquerdo ali, então essa é a desvantagem que o Gamboa tinha, tava eu, o Valdir de Moraes, o Alexandre, e 120 mil pessoas dentro do gol, ele não ia fazer o gol, né. Tchau.